Boa noite, Edson Rufino, 105FM. Qual a leitura que você faz em relação à eliminação de hoje para o Ituano, um time que foi fraco em termos de Campeonato Paulista e o Corinthians está eliminado nos pênaltis? Boa noite, Edson. Primeiro, o sentimento de frustração. Frustração muito grande, entendendo o sentimento do torcedor e o sentimento nosso interno, sabendo da nossa responsabilidade, do nosso peso e do que a nossa expectativa criada por tudo o que víamos fazendo na competição. Então é uma frustração grande sair dessa forma da competição. Num jogo que não conseguimos fazer, num grande jogo, que não iniciamos bem o jogo, demoramos para conseguir entrar num ritmo que víamos fazendo nas últimas partidas, na nossa casa, tivemos dificuldade de nos impor com méritos do adversário, que buscou neutralizar, explorar situações que a gente imaginava até que poderiam ser, de trazer para um bloco mais baixo, de tirar espaços e tentar explorar uma transição. E que não conseguimos ter eficiência, criamos depois algumas situações, empatamos o jogo, voltamos a ter chances ali até de uma virada, num segundo tempo melhor do que o primeiro, mas que não conseguimos nos impor de uma forma geral no jogo. e o sentimento, claro, de frustração por tudo, pela expectativa criada, por todo o crescimento que a equipe vinha tendo e entendia que chegar nesse momento, como estava chegando, era um outro objetivo, claro. Saímos tristes todos e entendendo o sentimento da fiel aqui dentro de casa, a expectativa toda. É esse o sentimento que saímos ali e temos que refletir, buscar melhorias, e continuar trabalhando firme para avançar. Precisamos melhorar em alguns aspectos e é isso que nós vamos buscar.